Música Recentemente a gente começou a encontrar muita dificuldade no uso da tecnologia no dia a dia e começamos a estudar várias soluções, até que conhecemos uma solução que sempre esteve aí do nosso lado, sempre esteve junto conosco. Que é o Google for Education. Antes do Google for Education, eu tinha dificuldade em fazer com que todos os alunos se interessassem em fazer estudos extras. Antes até o quinto ano, eu lembro de estudar no papel e que todo mundo, ninguém gostava de escrever, já estava cansado das aulas de manhã. Todas as tarefas, toda a agenda deles, tudo que eles tinham que fazer, foi para o Classroom. E isso imprimiu uma agilidade dentro de sala de aula que é muito importante. Então tarefas, trabalhos, compromissos, Classroom. Quando a minha professora Silvia apresentou os cromos para a gente, né, e a gente viu que a gente poderia juntar o estudar, que é necessário, e o que a gente gosta, que é mexer no computador, para diferentes coisas, foi uma forma muito legal de estudar. A tecnologia mudou muito a minha atuação como professora. O modo de fazer a sala de aula mudou, porque antes eu preparava tudo e trazia para os alunos, e além de ter que mostrar para os alunos, eu tinha que tentar envolvê-los na minha aula. Quando a gente acaba a lição, eu falo, Sil, a gente pode fazer estudo de ciência, geografia, de todas as matérias? Aí eu falo, claro, só pega um Chromebook e senta, e aí você pode fazer. Além disso, roteiros, por exemplo, para estudar para a prova, muito importante. A professora põe e já vai. E isso, além de beneficiar os alunos, também imprimiu uma transparência na comunicação com as famílias, porque os pais, eles têm acesso ao Classroom. A gente precisa encontrar um modo Google de ser. E eu falava isso antes de conhecer o Google Classroom, o Google na sala de aula. Qual não foi a nossa surpresa de que encontramos essa ferramenta, que é bastante abrangente, e tem esse modo Google de ser, no sentido de ser simples. Como eu não tenho os campos em casa, então aí eu baixo os aplicativos e aí eu já consigo estudar. Também é uma maneira mais fácil e a gente pode levar para qualquer lugar que a gente quiser. Ah, eu uso o celular também porque é mais prático e a gente usa mais no dia a dia o celular do que os computadores. E a gente não precisa só usar na escola, a gente pode usar em qualquer lugar. É mais fácil. Tivemos um apoio sensacional do ponto de vista técnico do pessoal da Nuvem Mestra. Isso, para nós, é realmente um diferencial. Isso nos dá uma grande tranquilidade no processo de implantação. Eu acho que a Google vem tornando muito mais simples um mundo muito mais complicado. Então, vamos lá. Obrigado.